Música Pessoal, o nosso último sorteio, ele é uma mensalidade de exit lag, tá? Infelizmente eu não consegui nada pra sortear agora pro Natal, final de ano, mas teremos um novo sorteio para janeiro. Pessoal, nós ficamos então 15 dias, 17 horas, 1 minuto, 53 segundos com o tempo do sorteio aberto. Nós tivemos 17 participantes que pegaram o ticket, e aqui está o nome de todos os participantes, tá? Vocês podem conferir, tá o nome de todos os participantes, e aqui eu vou sortear um ganhador para este sorteio. Sortei, saiu o HangsLaw, HangsLaw então, ele foi aí a pessoa sorteada para ganhar a mensalidade de exit lag, 30 dias de exit lag, vou colocar aqui como completado, tá? Foi como completado, e agora eu vou entrar em contato com o Hangs, e vou passar para ele a chave de 30 dias de exit lag. Hangs, muito obrigado, parabéns aí por ter ganhado este sorteio, a todos que participaram também, muito obrigado por terem participado de coração, viu? Fazendo a live cada dia melhor, vocês estão de parabéns. Valeu gente, até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!